Episódio de hoje A turma do Kevin Em A turma do Kevin .exe Caraca, esse filme foi da hora Pra caramba Foi da hora mesmo Foi da hora e top esse filme Né, Augusta? É, foi da hora Mesmo, Big J Então, galera, é melhor a gente Ir dormir, né? É, bora dormir Então, bora A turma do Kevin pensa que me derrotou Não, pois eu vou trazer Meus amigos .exe também Eu tenho meus amigos Eloá.exe Big J.exe E Gusta.exe Sim A gente vai acabar com todos A turma do Kevin Isso mesmo, Eloá.exe A gente vai acabar com todos a turma do Kevin É Eles atender agora Sim Vamos entrar na casa exatória Vamos Meu Deus Meu Deus Eu ouvi um barulho A turma da turma da turma na verdade não Eu não sou a única menina da turma Tem a Raia também que é A gente, nós duas somos as meninas da turma Nós duas só Só né Mas bom Eu vou dormir, né? Ai, ai Olá, Eloá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que que é isso Ai Você Eu sou você Só que sua versão do mal Ai, meu Deus Sai daqui Não Eu vou apegar você agora Volta aqui, Eloá Ah, socorro Quem é que tá aqui no nosso apartamento, hein? Eu não tenho medo de você não Vocês não Não Só tá eu O Big J, o Gusto E a Eloá Luiz 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 E o Beto E o Lucas E a Raia Raia E E quem mais Deixa eu ver Hum Sei lá Só tá Só eles mesmo Eles foram pra 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 um Pra um Pra um evento lá Na verdade um Para um Um Supermercado Daqui a pouco eu tô voltando Mas então Então para de ficar nos assustando aqui Porque a gente tá tão dormindo Olá, Kevin Ah, sabia que era você Kevin.exe O que você tá fazendo aqui? Ha Eu só vim aqui Tentar assustar você E seus amiguinhos Parece que a nossa amiga Eloá.exe Conseguiu assustar sua amiguinha Eloá Ah, mas isso não vai ficar assim Eu e meus amigos Vamos derrotar vocês A turma do Kevin Contra a turma do Kevin.exe Então pode vir então Que a gente vai pro fight O que aconteceu lá? Ah, hein Uma versão minha do mal Chama-lhe Eloá.exe Chegamos 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 Agora você já era o Turma do Kevin.exe Vocês nunca vão conseguir nos derrotar A gente Eu quero vingança Por ter Por ter Vocês Terem me derrotado Principalmente a Lorde Que chutou a minha bunda Naquele dia que eu apareci Ah, mas agora eu vou chutar Todos os seus pumbus aí Pra vocês aprenderem A não invadirem o nosso apartamento Ah, mas eles tinham que acabar com vocês agora Então pode vir A turma do Kevin Versus A turma do Kevin.exe Fight Toma essa Gusta.exe Toma essa Toma essa Gusta.exe É Pelo menos derrotamos A turma do Kevin.exe É, eles foram Eles foram lá pro inferno É Ainda bem que eles não vão voltar Espero que eles queimam lá no inferno agora É, isso mesmo Então vamos voltar a dormir? Vamos Esperar os nossos amigos chegarem Amanhã a gente contar Tudo pra eles o que aconteceu É, bora Pra dormir agora Porque eles não vão passar